E só, nossa senhora, não esperava por essa não, isso aí vai ser top 10 com certeza, top 10 da temporada hein, olha que tanque maravilhosa Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA T-OK 19 O nosso modo carreira aqui no Utah Jazz, armador do Utah Jazz, por enquanto no banco ainda né, infelizmente Acabamos de começar a nossa temporada, por assim dizer, e hoje nós vamos enfrentar ele, o New Orleans Pelicans Time do Monocelha, que ainda tá aqui né, foi bastante disputado aí nessa trade deadline aí da NBA Principalmente pro Lakers aí, e pelo Boston também, que não pôde disputá-lo, mas enfim, são os dois que tão brigando pelo talento do menino Monocelha Vambora, vambora, sem mais enrolação, vamos direto pro jogo pela defesa, vambora, pega esse rebote Ah meu Deus, peguei, pirulito roubado, vambora, vambora Vai, Mitchell no contra-ataque, que bolinho Vambora, vambora, o jogo começou frenético aqui, duas assistências já pro menino Will Smith Will Smith Bloqueado, vambora, vambora, isso Mitchell, vai, não Tá bom, deu certo, deu certo, deu certo, tá bom Boa Crowder, boa Crowder Bom, uma coisa que eu não posso reclamar do Gobert É defesa e rebote, cara, isso eu vou completamente, ó, ó, se liga Meu Deus do céu Olha isso que eu tô falando, ó, um rebote Com ele, velho Pra três Pra abro os trabalhos aqui do menino Will Defesa e rebote com o Gobert Uma coisa, opa, pirulito, pirulito roubado Show time Em New Orleans, olha só Roubada de bola ali No meio da quadra E a enterrada reversa Show time Eu saí A me acostumar a fazer show aqui com a camisa de Utah Que enterrada maravilhosa Ainda se pendurou, hein É marcação, é marcação Cheguei Bloqueado, meu Deus Tô marcando muito bem Vou já falar que você tá muito melhor aqui nessa build, mano Pra defender Ó Pra três Bela Peguei Vambora, 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 vambora Acelera aí Vamos, Ingles Segura, segura Não, 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 segura, segura Vou forçar essa jogada não Vem, Gobert Eu vou dentro Eu vou dentro Usando takeover aqui, ó Abusando do takeover Bota a trilha aí Vai pra dentro Que cravada, monstra 12 pontos 4 assistências pro menino Ai, quase que eu roubei Marcação Ah Foi afobado agora Agora foi afobado 30x24 Primeiro No início do segundo quarto, na verdade Esmalhada com o Crowder aqui Vamos, Crowder Vai, picado Boa, Crowder Vambora, se liga no serviço Vambora, 12 pontinhos pra eles Chama a equipe do Crowder de novo Ficou? Levantei Uh, showtime Valeu Vem, 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 vem Toda hora, toda hora a isolation Tá complicado Vambora Corra Vem Não Olha, release perfeito Greenlight Na bandeja O jogo tá começando a ficar perigoso 40x36 Metade do segundo quarto Tô gelado Três estilos Três roubos de bola Opa Ah, pisei na linha, né Pisei Vambora Tentar roubar essa bola aqui Ó, na saída Ó, ó Olha o bote Se liga no bote Vambora, vambora Quem vem, quem vem Eu vou Na cravada Showtime 72x61 Lembrar pra vocês que o New Orleans tá Tá invicto, né Na temporada 4x0 4x0 Olha aí, ó Assim fica fácil, né Quando o cara sabe armar É outra parada Hum, boa Pirulito roubado Vambora, vambora Nem sei como corroborar essa bola Agora foi bem mentiroso, hein Quatro blocos pro menino já Uhul Pra três Meu Deus Do céu Nossa senhora E olha que ainda não tá no março, vem Vem Vem, vem, vem Crowder Vai Calma, calma Segurei Era pra ter tocado Demorou Demorou pra tocar Levanta 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 Uhul Meu Deus Que dunk Nossa senhora Não esperava por essa não Isso aí vai ser top 10 com certeza Top 10 da temporada, hein Olha que dunk Olha que dunk Maravilhosa Calma 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 Vai Não, 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 não Vem, isso Eu vou pra três Tá jogando muito Tá jogando muito 83 a 69 Dominando aqui o menino New Orleans Fora de casa Vão, Ingles Ah, arremessa Tá aí pra isso Porra, maluco especialista de três e não arremessa Aí é uma palhaçada Opa Greenlight na bandeja Que jogadinha individual Segura o Feras Segura o Holiday Mirou magia Segura ele Olha o monocelha Aí, aí Aí é duelo de gigantes Olha o monocelha Olha Pegou o próprio rebote Segundo rebote Terceiro rebote Aí virou passeio Ah, aí virou Vambora, 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 Ingles Bela parede Nossa, falta Eu já ia sair no main, mano Eu ia parar só na dunk Não queria nem saber quem ia estar lá embaixo Ah, eu fui pro banco Tá bom A gente tá com uma boa vantagem aqui Eu quero ver como é que vai ser quando eu voltar E se eu voltar É, voltei no final do jogo, ó 116x103 Vitória aqui vai se... Concretizando Eu vou pra dunk aqui Fiquei no banco Para Nem joguei o último quarto Deixa eu fazer meu nome aqui O time jogou muito bem fora de casa 8 segundos pra terminar o jogo 120x105 33 pontos pro menino Will Eu acho que inclusive... Ó, se liga Se liga no trabalho no post ali Legal o takeover aqui só pra gastar mesmo Que não vai dar tempo de usar 122 pontos pro time de Utah 35 pontos pro Will Carreir, né? Acho que é a maior pontuação dele De 35 pontos Fora de casa em Anthony Davis Vem Anthony Davis Vem ser feliz Vem ser feliz em Utah Já pensou um garrafão em Anthony Davis E... 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 Gobert Meu Deus Torre Gêmeas Vambora Pra mais um jogo aqui do vídeo Contra o Dallas Maverick Olha lá quem tá do outro lado O Luka Magia O Luka Doncic Olha ele aí, ó O brabo tem nome O Hulk do ano, né? Novato do ano aí Com certeza Pra mim Falei isso no Twitter Quem me segue sabe Um grande injustiçado Esse ano Devia estar no All-Star Game Devia estar no All-Star Game Com certeza Um grande injustiçado Tá jogando muito Vamos lá Bola vai subir E vamos pra mais um jogo Vamos lá Hoje eu quero dar o Luka Tentar passar aqui pro... Pra marcação dele, ó Se liga, se liga O Dennis Mitchell ainda tá aqui, né? Olha que bandejinha Essa bandeja é boa Pra Slasher, né? Sempre vai cair Segura Ó, ó Deu aquela congelada O Uncle Big Ele ia tá bronzo, né? Ele chega prata Bola no crowd Deu uma cravada Deu um ano Vou tentar aqui roubar essa bola Tá vendo? Ó, ó Peguei Pirulito Pirulito roubado Da mão da criança Vambora Mitchell Meu Deus Do céu Showtime em Dallas Com o Donovan Mitchell Olha que cravado Olha que cravado, ó Segura Não é até da hora que os caras caem, né? Se liga Olha como tá rápido, mano Olha isso, velho Que jogada linda Greenlight Oh, o Lobo Não, não Pensei que tinha sido falta Vambora Solder A bola Branca aqui, hein? Eu vou aqui, ó Baseline Baseline Sai daí Que cravada Sobe a trilha Que cravada Vambora Eu vou Greenlight Pra 3 Hum, é o Luca Opa, errou, hein? Abre toda essa marca Vambora Os caras estão ganhando de muito, né? E eu tô tirando onda Já tem isso Oh, meu Deus Hum Terá a bola Dá pra buscar 56 a 35 Nossa, vantagem de 20, hein? Complicado aqui, hein? Um pouco complicado Um pouquinho complicado Calma Caiu Mid-range Terá a bola 13 pontinhos já pro moleque Hum Tá complicado isso aqui, hein? Buscamos Tiramos 10 Oh, oh Pra 3 Falei que dava Falei que dava Ó, erraram Os caras tão pressionados Tem cover ativo Vambora Mitchell Eu quero você comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo, Gobert 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 Vem, Mitchell Eu falei que eu quero você comigo, Mitchell Isso Que bola, garoto Pra 3 Meu Deus Vamos buscar, hein? 66 a 62 Vem, opa Pirulito Pirulito roubado Showtime O que falar O que falar O menino meu tá jogando Demais Olha o jeito que ele chegou na liga, velho Que isso Opa Pirulito roubado Vem, Gobert Vem, Gobert Gobert, não Gobert Vai, Gobert Brilhe É isso que eu tô falando Vem comigo Que eu faço você brilhar Vem comigo Não Bela Rebote Boa Vamos embora, vamos embora Crowder Segura, segura, segura Vamos forçar No giro aqui, ó Ai, não caiu Crowder, Bela Começa tudo de novo Começa, começa Trabalha a bola Trabalha Donovan Calma Volando dentro Volando dentro Levanta pra mim Meu Deus Entrosamento tá chegando Quando esse entrosamento chegar Sai da frente Trabalhar mais a bola aqui pra Melhorar Nossa senhora Não, segura Melhorar a química do time Vem, 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 vem Crowder Tive que me virar Tive que me virar Na bandejinha Carcel Smith Calma Carcel tá bom no perímetro Mas Carcel tá bom Tô gostando Segura ele Crowder, Crowder Bela, Crowder É isso Vambora, acelera É isso Vem, 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 vem Eu vou pra 3 Greenlight Pra 3 Nossa, esmoferado Vem, vem Nossa, que Nossa, mano A minha defesa Tá um absurdo Vai Crava Isso Eu quero ver isso aí Mano 32 pontos pro moleque Ó o Luka, ó o Luka, ó o Luka Ó o Luka Ó o Luka Nossa, bloqueado o Gobert Ó o Gobert não sabe brincar Não, 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 não Pega aí Mano, a defesa do Utah Tá foda 85, 82 Mano Não, não Vai lá, vai lá Ah, mano Calma no bait Boa, não caiu Vambora, vambora Bora, Rubio Rubio Levanta, Rubio Nossa Rick, Rubio Tô sem graça aqui Olha que passe Tô sem graça aqui Eu fiquei pedindo a bola O cara sabe o que tá fazendo Que bola Olha ele aí, ó Luka Magia Ah, fui pro banco Meu Deus, preocupante Ah, ganhamos Uh 103 a 100 Eu não voltei Tô faltando 5 minutos Mas vencemos Bom Menos mal Rapaziada, é isso então Espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar manter Dois jogos por vídeo aí Eu sei que eu falei Um ou dois jogos Mais os momentos especiais Mas eu vou ver Porque tá tendo Muito bons jogos Assim seguidos Então por enquanto Eu tô gravando um atrás do outro Mas quando eu puder Eu vou colocar os melhores momentos Valeu? Não esqueça então De fazer aquela avaliação De sempre com o seu like E o seu comentário Que é muito importante O que você achou desse duelo aí Do Carreira e do menino Ou eu? Eu vou ficando por aqui De novo no próximo vídeo Valeu E fui!